Esse é o DJ Luquinha 07, balança o guarda-se, machacoalha-lata que vai começar a putaria em lutaria A Compa Rio Grande Putinha 07 A Compa Rio Grande Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Já que ela esqueputaria, o bonde não te cobra nada Já que ela esqueputaria, o bonde não te cobra nada Toma a perua, toma que é de graça Calma menina, não se desquera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma a perua, toma que é de graça Acompanhe o grau Daí Luquinha 07, da estilo Iraque cachorro Vó servidia no Iraque, dá, 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 dá Esse é o DJ Luquinha 07, balança o guarda-se com a chacoalha a lata que vai começar a putaria Injusta a Dê Luquinha 07 Acompanhe o grau Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarrou de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarrou de novo, é só dar uma risadinha Dinha 07 Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarrou de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarrou de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarrou de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarrou de novo, é só dar uma risadinha Já que é lasca é putaria, o bonde não te cobra nada Já que é lasca é putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Calma menina, não se desespera Tem peruca tua, tem peruca ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma perua, toma que é de graça 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 Toma perua, toma que é de graça